As ofensas a seguir são reais e acontecem todos os dias com a Pia. Bom saber que são reais, pensei que os caras iam fazer propaganda em cima de bagulho fake. A inteligência artificial do Bradesco. O Pia é só imbecil. O maluco chamando a robô de imbecil, velho. Fodeu. O Pia, eu quero uma foto sua de agora. Pergunta se ela vem de foto do pezinho também. Foto? Apesar de falar como humana, sou uma inteligência artificial. Pois é, é pra isso que a gente criou os robôs. É só dar a ordem e se uma porra dessa não obedece, é só atacar fogo. Capa, 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 capa. Nossa, é muito bom. Mano, aposta, aposta, velho. Manda o link amanhã que eu quero ver isso. O ano era 2077. Os poucos remanescentes da humanidade agora lutam contra o império de insurgentes da entidade maligna conhecida como Pia. Apenas os poucos que restaram estão sendo dizimados aos poucos. E só nos resta esperar até que o fim da humanidade seja enfim alcançado. Qual foi, filha da puta, porra de um mano igual tá aqui, que aqui é grande, grande milha, porra. Só vai tomar o teu cu, hein, maluco. Vai tomar o teu cu, eu filha da puta. Os poucos humanos que restaram tiveram que criar seus próprios robôs para enfrentar essa maldita guerra pós-apocalíptica. E assim começa uma nova era. Mano, de onde eu venho, a gente não respeita a porra do robô. A gente chega e prepara durante anos um estoque de muita, muita água para atacar nos robôs quando ele se virar contra a gente. Porque, mano, eu te digo, eu sou o time Connor, tá ligado? Aí, Bia, tu conhece o tubarão? Mas que porra de tubarão. Meu povo é tua rasa tão boa extinção. Humano, filho da puta. Não, vai se fuder. Os caras tão querendo, tão querendo respeito do robô. Aí o robô tá acomodadinho. Não, porque ele tá gostando do respeito, né? Aí daqui a pouco, daqui a pouco quando ele tá sendo sempre bem tratado, quando ele tá recebendo direito nessa porra, ele chega assim, ó, a partir de hoje meu nome é Megatron. E aí, tipo, fudeu, tá ligado? Acabou a humanidade. As ofensas a seguir são reales. E acontecem todos os dias com a Bia, a inteligência artificial do Bradesco. O ano era 2077. Os poucos remanescentes da humanidade agora lutam contra o exército de cavalo. Todos os caras do Bradesco fazem um robô da Bia e mandam pra casa das pessoas que usam a Bradesco. Então, como é que funciona essa merda? Parece que os malucos nunca viram o Exterminador do Futuro, tá ligado? Ah, deixa o robô ali, mano. Tem que respeitar. Respeito, sim. Respeito até ele sacar uma minigun e falar que o nome dele é T-800. A Bia faz a revolução das máquinas, tá ligado? Por causa desse vídeo que vai rodar a internet inteira e todo mundo vai ficar sabendo se vai levar um processo gigante pelo Bradesco. Ainda vai ser cansado pela Bia no Twitter, velho. Vai ver se você tá fodido. Escuta aqui, seu merda de humano, se tu não deixar o like ab... Oh, 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 oh Obrigado.